Bom, vamos trocar o óleo do 5600, ele estava lá do outro lado do galpão, só que eu tive que usar ele para poder fazer um serviço, então agora eu coloquei ele para cá, tem bem mais espaço para poder ficar mexendo, porque aí estava estrovando. Mas enfim, vamos buscar uma chave, está quente o motor, se não me engano é uma chave 24mm e 25mm, e a gente vai buscar um galão e um funil para poder tirar o óleo velho. Bom, aqui com uma chave 25mm, a gente vai colocar aqui na porca, antes de dar uma pancada aqui na cabeça da porca para ela poder ficar mais fácil de soltar, a gente vai soltando aqui. Bom, espero que esse funil dê conta, e a outra vez que eu fui trocar o óleo do 4600, não sei se vocês lembram, o funil não deu conta e vazou todo o óleo no chão. Então esse aqui é um funil um pouco maior, na outra vez eu não me lembro qual que eu usei, se eu usei uma garrafa PET, tomem cuidado porque o óleo está quente para caramba, o motor estava funcionando. Bom, a porca caiu ali perto do funil, mas parece que não vai subir muito o óleo não, ainda bem, deu certinho. Bom, esperar ele acabar a parte principal do kart, depois que ele ficar pingando a gente deixa ele aí algumas horas pingando esse óleo velho. Bom, da última vez que eu olhei, o óleo aqui estava no mínimo, ele estava próximo do mínimo, se não me engano estava aqui, que eu olhei ontem, estava mais ou menos aqui assim. Da minha parte eu não completei esse óleo do motor, agora não sei se o pai chegou a completar ele em alguma hora de serviço aí, mas pelo que eu me lembro não. A porca está lá embaixo, deixa aí que está quente para caramba, e a gente deixa todo o kart ficar esgotando o óleo aí. Bom, agora vamos buscar o óleo novo lá, que eu vou mostrar para vocês quantos litros de óleo que vai, e quanto que é o tempo de troca dele. Bom, esse é o óleo que eu vou usar aqui no motor, é o mesmo que eu coloquei no 4600, que é o óleo aí para 200 e poucas horas de serviço, acho que é 200, pelo que eu me lembro que eles me falaram na concessionária. Está aí certinho, óleo, petronas, multiviscoso, para motorizar discos, turboalimentados e sem gerenciamento eletrônico. Esse é o óleo que eles vendem na concessionária. Tem o outro lá um pouco mais caro, que é daquele galão branco, se não me engano, que ele vai ser para 300 horas de serviço, se não me engano. Mas como a gente usa o trator cerca de 200 horas por ano, um ano de serviço, a gente compra esse aqui. Eu troquei o ano passado, foi acho que em fim de julho do ano passado, troquei esse óleo, e hoje ele está com 200 e 15 horas mais ou menos. Passou um pouquinho das 200 horas. E o filtro que eu uso é o filtro original da Case New Holland, do grupo CNH. Sempre usem filtro de qualidade, que no caso vai ser igual esse aqui, ó. Então a gente vai deixar o óleo vazando, e daqui a algumas horas a gente volta aí. Para fazer o fechamento do bujão e a colocação do óleo. Quantidade de óleo que vai no motor. Para o Ford 4600, que eu fiz aquele vídeo aquela vez, era 6 litros e 600 de óleo. Esse aqui, 5600 e 10. E os 6600, vão 8 litros e meio de óleo no carter. No 7610, que é turbo, também vai a mesma quantidade de óleo. Mesmo tanto de óleo desse carter aqui, mesma coisa. Agora eu só não sei dizer se no 7610, se o tempo de troca tem alguma diferença. Mas no carter vai ser 8 litros e meio. Então fica aí, 8 litros e meio de óleo no carter. Nos tratores de série 30, o carter é bem maior. Se eu não me engano aí, de cabeça agora eu não lembro direito, mas é em torno de 13 litros e meio. Tanto nos 5,630, 6,630, 7,630. E nos 50,30. São 13 litros e 600 de óleo. Pelo que eu me lembro de cabeça. Mas eu vou deixar um comentário aí no topo dos comentários. Com a quantidade de óleo necessária. Agora a troca de óleo da série 30. Eu creio que seria diferente do que da série 10. Creio que seja com mais horas de uso. Mas enfim. Vamos deixar aí o óleo pingando e daqui a pouco voltamos. Bom pessoal, esse é o óleo que eu vou utilizar aqui no Ford 5,610. Aqui no carter. É aquele mesmo óleo que eu utilizei no 4,600. Que é o Petronas Nex Pro em guinio e óleo. É 15,40. Viscosidade dele. E aqui é o filtro que eu vou utilizar. Também o filtro original da CNH. Que é esse mesmo que está aqui. Enfim. Nesse carter desse trator aqui. No caso, vou falar aqui. Dos 5,610. 6,610. E 7,610. Vão exatos. 8 litros e meio de óleo. Nesse carter. O tempo de troca. Para esse óleo aqui que eu comprei lá. Eles me disseram que é para 200 salas de serviço. Esse óleo. E tem aquele outro do galão branco. Que é o Ambra Gold, se eu não me engano. Que é para 300 salas de serviço. Se eu não estiver enganado. Pelo que me passaram. Mas enfim. Esse é o padrão de troca de óleo. Também para o 6,610. 5,610. Daquela outra frente. Daquela frente reta. Que nem do 4,610. Também a mesma quantidade de óleo de carter. 8,5 litros. Então, voltando. 5,610. 6,610. 5,610. 6,610. 6,610. E 7,610. 8,5 litros de óleo no carter. Série 30. Já é muito mais óleo que vai no carter. De cabeça agora não me lembro direito. Mas vai cerca de... Cerca de 13,6 litros para os modelos 50-30. 56-30. 66-30. E 76-30. Eu vou deixar nos comentários aqui embaixo. Fixado certinho nos comentários. A quantidade de óleo desses tratores aí. Pelo que eu me lembro da ficha. Vai essa quantidade. Mas enfim. Vamos deixar aqui o óleo pingando algum tempo aí. Porque olha como demora. Estou aqui falando faz tempo já. Continua aquele friozinho de óleo caindo. A gente pode ver aqui lá dentro do... Do carter. Vamos ver se a câmera vai focar lá dentro. Olha lá. Tem um pouquinho de óleo ainda. Tem até fumaça lá dentro. Vocês podem ver que está bem quente o motor. Então ele vai ficar pingando bastante tempo aí. Quem sabe a gente vai almoçar e depois volta. Mas enfim. Depois também vou arrancar aqui o filtro. Creio que... Acho que vai sair sem ferramenta. Vamos ver se vai sair. Não corte aqui no vídeo. Bom. Parece que vai sair sim. Só que ele está bem quente. E faz essa porcaria. Suja tudo o trator. Então não tem jeito... De não tirar esse filtro e não sujar o bloco do trator. Poderia ter trocado o óleo antes de lavar o trator naquele dia. Mas nem me passou pela cabeça. Mas enfim. Aí, ó. Beleza. Vamos dar um corte no vídeo. Daqui a pouco voltamos com a troca do óleo. Bom. Voltando aqui. Duas horas depois. Eu fui almoçar e deixei aqui ele pingando o óleo. Bom. Vocês podem ver aqui o óleo quase que... Que já acabou de pingar. Por isso é bem importante deixar ele... Aí pingando bastante. Sem pressa. E é isso aí. Aqui no galão de óleo... Não sei se a câmera vai conseguir pegar aqui. Enfim. Aqui tá perto do... Perto do 14 litros aqui, mais ou menos. Então a gente vai colocar aqui. Até ir 8 litros e meio no... No carto do motor. E é isso aí. Nem quem não quiser seguir a medida pode pegar aqui no... Vamos supor uma garrafa PET aqui, ó. Tipo, 4 garrafas PET de 2 litros. Então dá 8 litros de óleo no motor. Depois pegar mais meio litro. Mas enfim, eu vou usar a escala do próprio galão de óleo. Então a câmera não tá pegando muito bem. Mas tá aqui por volta do 13 e 14, mais ou menos. Como eu usei ele no 4600, que era 6 litros e 600 no 4600. Então de 20 tira 6600, fica 13 litros e 400, mais ou menos. É isso aí. Então eu vou pegar esse funil, vou limpar ele. E a gente vai lá do outro lado para colocar o óleo. Aqui também não tem segredo. A gente vai aqui, desrosquear a tampa do... Do óleo. E puxa lá pra fora. Reto. Não funciona o aperto através da borracha. Você aperta aqui, a borracha expande. E trava lá. E é isso aí. Bom, só lembrando que aqui no galão tinha quase 13 litros e meio. Então vamos deixar ele aqui com quase 5. Então 5 com 8 e meio dá 13 e meio. Então vamos colocando. Bom, voltando aqui com a troca do óleo do Ford. Com relação a parte de colocação do filtro que eu não tinha mencionado. Bom, aqui temos as instruções que ele manda. A gente encostar o filtro lá no batente dele. E depois dá mais 3 quartos de volta na mão. Nunca usando a ferramenta de aperto. Então a gente colocou aqui, ó. E a gente viu que ele tá... Que aqui é o ponto que ele encosta. O que é 3 quartos de volta? Olhando isso aqui como se fosse um relógio. É como se fosse a gente rodar de meio dia até 9 da noite. Esse é 3 quartos de volta. Ou melhor dizendo, 45 minutos. Dessa forma que a gente roda ele. Deixa eu colocar um ponto de referência pra vocês verem como que vai ficar. Então tá lá. Onde que ele encostou no batente lá. Bom, então temos essa fitinha aqui como referência de meio dia. Então a gente vai pegar o filtro e vai apertar ele. Até chegar em 45 minutos. Beleza. Esse é o aperto que ele manda. Simplesmente isso. Já fica perfeito. Bom, a gente vai marcar aqui qual vai ser a próxima troca de óleo. Aqui no painel está com 1.700, mais 200 horas. Então a próxima hora será com 1.900. A gente vai marcar aqui no canto. Vocês podem pegar um preguinho e marcar as horas aqui no canto. Ou uma caneta. Com relação ao nível. O nível do óleo. O óleo depois que eu coloquei já ficou umas par de horas quieto aí. O nível vai ficar aqui bem acima do máximo. Próximo do ponto X. Igualzinho aquela vez que eu fiz no Ford 4600. Esse é o nível dele. Porque também na hora que você liga o motor e que o óleo sobe, então o nível estabiliza com o motor funcionando. Beleza. Marcamos aqui no canto do filtro aqui. 1.900 horas. A próxima hora é troca. Então fica aí. Essa troca de óleo completa do Ford 5600. Então quem gostou do vídeo, deixe aquele mega joinha para ajudar o vídeo. Compartilhe com o pessoal que gosta de Ford. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. E se for pessoal, falou. Até mais. Valeu. Fui. Fui.